Oi gente, tudo bom com vocês? Tô aqui começando oficialmente os vlogs da Olho Mágico Store, a minha loja que vai ser suas também porque vocês vão poder visitar o tempo todo e vai ficar tudo tão lindo, gente, eu vou mostrar tudo pra vocês Enfim, não vai ser na minha casa, eu tenho um lugar específico que vai ser Oi! E aqui estamos levando, estamos arrumando as coisas pra levar porque chegaram muitas coisas novas, coisas que estarão à venda na loja e eu tô muito ansiosa, lá no lugar eu vou mostrar melhor pra vocês e vou fazer um tour antes de ter mobílias e muita coisa ainda não chegou porque eu comprei fora comprei fora justamente porque eu queria um lugar diferente e legal pra gente ficar bem pertinho e gravar vários vídeos então bora lá comigo levar esse tanto de coisa pra Olho Mágico Store meu QG, meu quartel general, bora! Olha só, gente, chegou hoje aqui móveis um só, na verdade, eu nem sei qual que é, mano qual deles que é, eu acho que é o que a minha mãe escolheu porque ela quer fazer um cantinho do café então eu acho que é o móvel do cantinho do café a minha sombra de Oi, galera! Então bora lá guardar tudo agora o que é, eu acho que é, eu acho que é, eu acho que é Ai, gente, sejam engenheiros Ai, desculpa Tchau, senhora Ajuda a minha mãe pra dar com ela sozinha Ah tá, eu que tenho que sair? É Eu que tenho que sair, gente, não atrapalhando Peraí que eu quero colocar vocês em tudo das filmagens Aí eu vou puxando E como que dirige? Não, qual foi isso aqui? É o de bar... Não, é esse negócio que abre, que eu ponho o braço em cima O que? Isso aqui Ah tá O grandão Qual que é? Eu só gravo, eu não faço nada Qual que é? Gente, o negócio é o seguinte O trem que tá na minha cabeça Talvez não teremos a dona da Loja Viva pra estrear a loja E o Tobias queria ir junto, sadinho Ele tá até chamando eu, vocês ouviram? Isso, esse latido é tipo Mãe, me leva Tudo bom? Tem uma escada, gente Que tem que subir pra chegar lá A chave que causou tanto tumulto lá no Instagram Vocês achando que eu ia morar sozinha? Aqui, ó Tô abrindo uma loja Vou morar sozinha? Não, não, não Não, não, não Obrigada Gente, eu já tô aqui na sala E ela é bem grande, olha só Ela é super grande E acabou de chegar uma prateleira É uma rosa E vão ser duas brancas E a rosa chegou E olha que coisa mais linda Aqui vão ficar os produtos E olha o tamanho dessa janela Se liga Pra gravar, a luz vai ficar ótima Olha isso É gigante a janela E ali fora tem uma sacada Aqui eles estão escondidos Mas eu mostro E aqui tem que montar Isso daqui é do cantinho do café da minha mãe Que ela vai fazer um cantinho de café aqui Vocês vão tomar um café com ela E aqui tem muitos produtos Que a gente vai organizar agora Ainda não chegou tudo Falta muita coisa pra chegar Muita coisa legal E a gente vai arrumar aqui na prateleira Então acompanha aí com a gente Olha só gente Deixa eu mostrar aqui fora pra vocês Quando a gente sai aqui fora É o centrão da minha cidade Então todas as lojas As principais, as maiores Estão aqui E a Odimagical Store Também está aqui agora Acabei de carregar isso aqui Pesado E eu vou montar Eu vou colocar as coisas da New Pen Primeiro Tem uma caixa aqui cheia de produtos Quem aí gosta de New Pen Teremos muitas coisas Brush Pen então Que eu adoro Vocês sabem Já fiz vários vídeos Uso sempre Então tem muita coisa Bora lá Organizar tudo Aqui ó Primeiro eu vou separar Cada tipo de produto Pra não dar bagunça E depois eu vou arrumar certinho Na prateleira Então ó Eu vou pegar aqui Cada tipo de produto que tem E vou fazer uma pilha aqui no chão De cada um deles E temos também Alguns modelos de caneta Que vão ser na unidade Mas isso daqui vai fazer parte De um kit muito legal Que vai ser lançado Quando a loja for ao ar Então acompanha Porque vai ser por tempo limitado Então eu vou organizar tudo aqui Espero que o meu já ajudem Então ao invés de ficar olhando Na minha cara Eu venho ajudar Então estamos organizando tudo aqui Em fileirinhas Não Thiago Ó Tá misturando Tem marca texto E tem brush pen Marca texto É inteiro da mesma cor Brush pen O corpinho é preto E só a tampa é da cor Certo? Então aqui é marca texto E aqui é brush pen Gente Olha esse kit que vai ter É um kit Que tem Doze cores de tinta Normais Mas seis pastel E o blender Então vem todos Ai eu tô muito animada Aguardem o site Aguardem Que vai estar sensacional Deixa eu mostrar pra vocês Como que eu tô organizando Olha só Eu tô colocando A pilha aqui atrás Tá vendo? De produtos Aqui tem uma pilha de produtos E na frente eu coloco Encostado Qual o produto que é Que eu não preciso olhar Aqui de cima Enfiar a cabeça aqui Eu consigo ver daqui Então aqui tem Brush pen New pen Brush pen New pen kit maior E ali caneta de ponta fina Ah o Thiago tá arrumando aqui Ele tá arrumando As pilhazinhas Pra gente E aqui a minha mãe Tá organizando os cadernos Porque assim Teremos cadernos Exclusivos Olho mágico Olha só Que coisa mais maravilhosa E gente Aqui tem barulho Ó E horário comercial Tem barulho Porque como eu disse É o lugar mais movimentado Da cidade Só que depois que Acabou o horário comercial Depois de umas 5 e meia 6 horas Já fica bem mais tranquilo E além de ter cadernos Teremos o que mais mãe? Bloquinhos Planner diário Muito show Exclusivo Olho mágico Só vai vender aqui E o caderno vai ser Gramatura 90 Sim senhores Aqui tem um negócio Que o meu padrasto Vai vir montar depois Porque nós três Juntos não temos capacidade Pra isso Quem dirá sozinho Então aqui estão Alguns produtos Temos outros Que depois vamos arrumar Eu comprei isso daqui Ó gente Deixa eu mostrar Tipo um aramado É aramado Que chama mãe? É aramado Que vai ficar alguns produtos Expostos Que são produtos que penduram Tipo tem uns post-its maravilhosos Então por enquanto É isso que eu acho Que eu tenho pra mostrar pra vocês Bom as coisas já estão Ficando mais calmas Por aqui Agora são Deixa eu ver que horas 5 e meia Como eu disse A partir das 5 e meia As coisas acalmam Enfim Eu tô organizando O aramado Olha só gente Alguns modelinhos De post-its Que vão ter na loja Olha São todos post-its Tá E deixa eu mostrar A gente organizou aqui Os cadernos Minha mãe organizou pra mim E quem comprar os cadernos Ganha um cartãozinho especial Aqui tem mais coisinhas Os blocos O caderno ao contrário Pra ver o lado de trás O bloco ao contrário Pra ver o lado de trás E ali mais caderno E os cadernos vão ser Super limitados Passarinho E os cadernos vão ser Super limitados Aqui tem mais cadernos E blocos Aqui produtos da New Pen Produtos da New Pen E eu tô organizando lá Não chegaram todos os produtos ainda Tem produto da Estabilo Da Unibol Da CIS Coisas que não chegaram Aqui Aqui tem o papel higiênico Que a minha mãe trouxe Aqui tá o banquinho Que vocês viram Que eu postei foto Do Segredo da Fabi E aqui tem muita coisa A gente tem muito estojo Aqui Muito estojo fofo Vocês não tem noção Sério Eu tô muito tipo Querendo tudo Sabe E hoje meu padrasto Vem aqui pra montar Algumas coisas Agora minha mãe e o Thiago Não estão aqui Eles foram buscar o Tobias O Tobias foi tomar banho hoje E eu preciso descer Pra comprar Porta caneta Porque olha o que a gente vai ter Pros fanáticos da medicina Marca texto Em formato de seringa Uma ponta é marca texto E a outra ponta é caneta É dois em um Já vai marca texto E vai caneta Então eu acho que eu vou descer agora Pra ver isso Porque daqui a pouco Fecha o comércio Eu moro em cidade pequena Deixa eu pôr no chão isso aqui Socorro Ai minha bunda Vou lá ver se eu acho Algum porta caneta Alguma coisa Pra colocar as canetas Que seja bonitinho Porque eu quero tudo Combinandinho Sabe Ai estralei meu dedo Então é isso Já deixei algumas chaves Com a minha mãe Porque hoje mais cedo Ela ficou trancada pra fora Porque eu tava vendo outras coisas E vocês gostaram? Gente É rosa E atrás dela Aqui atrás Vai ter um LED E vai acender Então atrás Ela vai iluminar inteira Mas isso ainda não está pronto Voltei gente Agora são 6h40 da tarde Olha só E a gente tá aqui Com o meu padrasto Ele veio montar os móveis Tá todo mundo aqui montando E eu descobri Que as minhas mesas Vão ser duas A minha mesa Que a chefona Sou eu no caso Então vai ter uma mesa Só pra mim A cara dela Cadê ela? Tô apontando Tipo pra parede E vai ter uma outra mesa Então vai ser uma mesa Aqui ó De assim E a outra aqui Uma na frente da outra Certo? E eu descobri Que já tá Na transportadora Ou seja E está vindo para cá Tomara que chegue Tipo no máximo Terça-feira que vem Que hoje é sexta Hoje é sexta Hoje é sexta Então pode chegar amanhã Segunda Terça Vamos ver E são duas iguais São pé palito Eu comprei tudo Pé palito Gente Pé palito Pra quem não sabe Vem comigo que eu vou mostrar É esse pezinho aqui ó Igual do jarrinho de flor Igual do Da pelúcia lá atrás Tá vendo? Essa mesa aqui Também é pé palito Ó os pezinhos dela aqui Que eles estão montando agora E as duas minhas Que vão ficar do lado de lá Também é pé palito Então tudo papalito Que eu acho muito bonitinho Muito Tumblrzinho Tá vendo? Bom gente Eu ainda tô aqui São quase oito da noite Acho que Não sei se vai conseguir enxergar Mas agora a gente tá comendo Batata frita Que eu sou viciada em batata frita Minha vó tá aqui da Oi vó Não sei se você já apareceu no canal Minha vó veio ver A gente ainda tá montando Aquela mesma mesa Não saímos dela Mas chegamos no pé Olha que bonito O que eles estão fazendo lá Ó Certa a mesa E o meu vó tá ali Da Oi vó Parece Parece Tá oi vó Oi E eu tô aqui ainda Gente montando Tem umas coisas pra pendurar Mas eu não sei se vai dar pra pendurar tudo hoje Porque Precisa de um ganchinho Eu não sei se eu vou achar esse ganchinho Eu não sei se Meu padrasto tá aí na maleta dele lá Oi Oi Como você chama Aúria Vó Aúria E você? Eu chamo Emanuele Ai eu comprei mais coisas gente Deixa eu mostrar pra vocês Eu comprei Mostra amanhã do seu cantinho do café Pera aí vó Ó Isso daqui é porta guardanapo Eu não sei onde eu vou achar um guardanapo deste tamanho Vou pôr flor e sulfite aqui dentro E comprei também Uma cestinha Eu acho que vou comprar outra dessa Pra colocar uns produtos Mas isso daqui vai colocar Uns copinhos que eu comprei Que são lindos gente Eu não mostrei pra vocês Mas eu comprei uns copinhos Comprei um Segura mãe a câmera Segura Bom Não Comprei a porta chave Chá Ah tá A porta chave é verdade Comprei esse quadro aqui ó Que aqui tem o calendário da semana Segunda a domingo Tem o mês do ano pra colocar algumas anotações Daí ele vem com um lápis Tá vendo? Com uma caneta que você escreve e apaga Aí você tem como colocar foto E aqui embaixo tem cortiça Com um supréguinho preto Bonitinho E ele é rosa Então tem que pendurar isso aqui E tem que pendurar Isso aqui também ó Essas coisas tem que pendurar Eu tô adorando que o outro Tá largado Esse é o meu negócio Ah lá você E é isso Gente por enquanto É isso que temos na loja E estamos montando Tô cansada Tô com dor nos pés De andar pra lá e pra cá E chegou um outro produto também Hoje Tchau Depois eu converso mais Pronto gente Temos uma mesa montada Olha só como que ela é Esse daqui é o cantinho do café da minha mãe Já tá escuro lá fora Oi gente Olha como que tá lá fora Escuro E agora é hora de começarmos Ah esse daqui vai ser meio que o logo da lojinha Que vai ficar no site Ô mãe Se colocar esse vasinho aqui Ali ó E aí o outro Será que fica legal Será que fica legal assim? Não sei Não e o outro não O outro coloca em outro lugar vai Ou não Não Ai não sei Como que eu acho Você é do YouTube Nossa Acabou comigo agora Você entra no YouTube E digita Olho mágico Por Fabi Não entendi nada Então é nóis Ai família É uma coisa de louco né Nossa Eu sou bem branca Gente Acabou Tô indo embora agora Agora tem close friends Pra cuidar E É fazer um palco É fazer um palco É fazer um palco